Em nome do Pai que me criou Em nome do Filho que me resgatou Em nome do Espírito Santo que me santificou Divina vontade Reina na minha vontade Minha mamãe, eu te amo Tu me amas Dá-me um gole da vontade de Deus para a minha alma Dá-me a tua bênção para que eu faça todas as minhas ações Sobre vossos olhos maternais Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Vinde Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Suprema Majestade Eu venho em sua divina vontade Em nome de todos Do primeiro e último homem Que existirá na terra Para dar a tira as homenagens Que tem de direito As adorações Os louvores O amor que cada criatura lhe deve As ações de graças E fazer todas as reparações Por todos e por cada pecado Vem Senhor na tua divina vontade E dou-te a minha vontade humana Por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui todos os dons E os frutos da divina vontade Dá-me a tua divina vontade Vem divina vontade Nesta ação que estou a fazer Em todas as ações Que farei durante esse dia Olá meus irmãos e irmãs Da comunidade Fiat Voluntas Tua Brasil Agosto dia 8 de 1899 A alma resignada Está sempre em repouso Continua a fazer-se parecer Apenas e quase zangado Com os homens E por mais que ele tenha pedido Que derramasse em mim Suas amarguras Foi impossível E sem prestar-me atenção Ao que ele dizia Disse-me A resignação absorve Tudo o que pode De ser de dor Ou de desgosto A natureza E a converte em doce E sendo meu ser pacífico Tranquilo De modo que qualquer coisa Que possa acontecer No céu ou na terra Não pode receber Nem sequer o menor Alento de perturbação Então a resignação Tem a virtude De enxertar Enxertar nas almas Estas mesmas virtudes minhas A alma resignada Está sempre em repouso Não só ela Mas faz-me repousar Tranquilamente Também a mim nela Viver na divina vontade É uma vida doce É mais doce A gente vive Num estado de graça É uma vida Muito doce A gente se contenta Em estar resignada Na divina vontade Mergulhando Nesse mar de amor Quem vive Na divina vontade Na vontade de Deus Se encontra fazendo O que Jesus quer Somos uma vítima Somos uma vítima pacífica Alegre Dócil As nossas orações Os nossos sofrimentos As nossas obras Os nossos trabalhos Servem para adoçar O coração de Jesus Então é uma vida doce É tranquilo E é só na divina vontade Que a gente encontra Essa graça Então é Em todo Em todo momento É sofrimento É dor Em tudo A nossa vida é mais doce Porque A gente vive Para amar a Deus Resignada Por amor a Deus Obrigada Muito obrigado Senhor Por esta graça Jesus De viver nessa graça Graça Senhor Nesse estado de graça Senhor O Senhor Descanse em mim E eu descanso em vós Tudo para a glória Do Pai Parece que a gente Está mergulhado Nesse mar Nesse mar de amor Ah como é gostoso Está nadando Nesse mar Nesse oceano De amor Que é Jesus Quem que não descansa Vivendo nessa graça De viver Na divina vontade Obrigada Senhor Por esse presente Senhor Por ter encontrado A divina vontade Senhor Muito obrigada Jesus Eu te amo Senhor Obrigado Senhor Obrigada Virgem Maria Por ter me gerado Na divina vontade Obrigada Jesus Obrigado por essa comunidade Fiat Voluntas Tua Brasil Muito obrigada E se você Está me ouvindo Pela primeira vez E não conhece A divina vontade Se inscreva No canal Fiat Voluntas Tua Brasil Se inscreva Para conhecer Essa graça Esse mar de amor Que é a divina vontade Amém Fiat 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 Fiat